Fala aí meus manos, no vídeo de hoje você vai ver eu cobrando o arrego na vila, meu tapete novo, eu jogando Minecraft no Minecraft, minha galinha chamada Alfredo e eu desenrolando uma mina pro meu mano Malik. Se você gostar desse vídeo não esquece de deixar o like, comentar aí embaixo e se inscrever no canal. Bora pro vídeo meus manos, beleza rapaziada, chegou o dia do arrego, vamos nessa. E aí Tonico, como é que você tá irmão? É Ceba! Sim! Que isso meu garoto, valeu irmão, fica com Deus hein? Sempre, tem a fé em Deus parceiro. Tonico é brabo, nunca decepciona. E aí Devin meu cria, que que você tem pra mim meu irmão? Toma! Que isso meu garoto, valeu irmão, fica com Deus. É rapaziada, hoje o dia tá rendendo. Foda, é foda velho. E aí meu mano Tobias, que que você tem pra mim meu mano? Já conhece o esquema, sem gracinha, manda o diamante. É foda. Olha só meu mano, a gente já passou por isso antes, você tem dois minutos pra me trazer um diamante. Tem que ter vontade de enfiar o dedo no cão, cara. Ei, ô, peraí, peraí. Aí, volta aqui o seu filho da... Fala aí meus manos, beleza? Acabei de comprar um tapete na Shopee e queria mostrar pra vocês. Ele tá lá embaixo, na minha sala. Qual é isso, Topinha? Mas o que que é isso aqui, meus manos? Não acredito, cara. Aí, ô, Estopinha! Você vai voltar pro abrigo e acordar? Ai, filha da p... Ué, meus manos, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como jogar Minecraft dentro do Minecraft. E é muito simples, você só tem que... Ai, meu Deus! Calma aí, pessoal, meu cachorro tá latindo. Ué, Natalino, qual foi, cara? Ah, é porque tem um Creeper ali fora. Beleza, já entendi, para de latir. Ai, não tem um minuto de paz nessa casa, bicho. Beleza, fica aí dentro que eu vou lá fora resolver teu problema, meu mano. Ei, ei, ô! Natalino, volta aqui! Não! E aí, meus manos? No vídeo de hoje eu vou tentar encontrar uma babá pra minha galinha, o Alfredo. Eu vou sair com os amigos mais tarde e não queria deixar ele sozinho em casa, então vamos nessa. Bora, Alfredo! E aí, meu mano? Caramba, você tem filhos! Bom, então é isso. Encontrei a babá perfeita. Aí, meu mano, você vai ficar com esse maluco aí. Bom, é isso, rapaziada. Às três e meia em ponta eu tô de volta. Fiquem com Deus e se divirtam. Que isso? Essa festa foi do cacete! E aí, meus manos? Eu vim buscar minha galinha. Cadê? Cadê o Alfredo, gente? Meu mano, você fritou! Qual é, rapaziada? Esse daqui é meu mano Malik. Ele tá afim de uma garota e eu vou ajudar ele com isso. Aí, mano, pega essa flor, vai lá e dá pra ela. Vai ser sucesso. E lá vai ele. Ei, ô! Shhh! Presta atenção, cara! Caraca, ela atendeu! É isso aí, meu mano. Fica calmo. Essa não. Aí, meu mano. Você tá bem, cara? Meu Deus, foi uma pesquisa na vida, Jesus! Você tá Boa! E aí, meu Padre? E aí Let's go I wake up to a little bit of drool On my pillow, feel like it's